Serviço Público Serviço Público no RCP, quinzenalmente em destaque está o coach no RCP, com o Dr. José Castro. Ora, hoje, Dr. José Castro, bem-vindo à edição do Serviço Público, neste mês de Fevereiro, hoje dia 20. Ora, caso, às vezes podemos dizer que estamos tristes e desanimados com a vida, com o que nos vai acontecendo no nosso dia-a-dia, só nos apetece chorar. O que é que nos pode falar mais sobre este tema? Muito bom dia e muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Penafial. E, de facto, presumo que todos nós, enquanto seres humanos, já estivemos tristes, já estivemos desanimados, já choramos, já fomos muitas vezes ao fundo do poço. E, se isso já lhe aconteceu, parabéns, porque é um ser humano. Porque, na nossa vida, como sabemos, nem tudo são momentos altos. Mas também temos os momentos baixos. Temos os momentos em que rimos, temos os momentos em que choramos. E todos são necessários e com todos aprendemos. E é preciso realçar que no coaching não se valorize uma positividade tóxica. Não se valoriza uma positividade em que todos têm que fingir que estão sempre felizes, contentes e ricos. Isso não existe. Isso é uma fantasia. E, portanto, temos que nos assumir como seres humanos em que nos ocorrem situações agradáveis e menos agradáveis. Chorar não é vergonha. É uma necessidade. Temos que combater, muitas vezes, ideias falsas do passado, que, tal como o homem não chora. Não. O homem chora. É um ser humano. Somos seres humanos. Tanto faz ser homem como mulher, seja o que for. Somos seres humanos. Choramos. Chorar, na dose certa e com autenticidade, é importante. Porque, na realidade, não há emoções negativas nem positivas. Todas as emoções são necessárias e úteis. A frequência de algumas e a sua intensidade é que provocam desequilíbrio. Mas, mesmo assim, uma coisa é um estado depressivo e outra coisa é estar em depressão. Até aí são coisas diferentes. E, portanto, quando lhe apetece chorar, chore. Mas, por esse motivo, não volte a chorar. Afinal... Tenha acontecido o que tenha acontecido e já passou. Aceite pacificamente esse momento, sem revolta. E, depois, convém refletir. Que acontecimento levou a chorar? Que acontecimento levou a ficar em baixo, desanimado, triste? E, normalmente, temos dois tipos de acontecimentos. Um deles que é... Esse acontecimento é corrigível? É reversível? Por exemplo, reprovou num exame. Não foi promovido na sua empresa para o chefe de departamento. Situações dessas, claro que é complicado. Deu-nos trabalho. Não conseguimos, naquele momento, atingir esse objetivo. Claro que custa. Claro que dói. Mas não foi o fim do mundo. Provavelmente, poderá tentar, numa outra altura, identificando o que é que não foi feito adequadamente. E, de facto, utilizando uma nova prática, atingir esse objetivo mais tarde. Ou seja, acontecimentos que nos provocam dor e sofrimento, mas que são corrigíveis, que são reversíveis, que podemos ultrapassar facilmente. Mas, com trabalho. Há outro tipo de acontecimentos que nos provocam dor e que nos provocam desânimo. E, alguns deles, não são corrigíveis e são irreversíveis. Claro que, se um familiar ficou doente com uma doença que pode não ter cura, ou, na situação pior, se um familiar ou aqueles que nós amamos faleceram. Aí, sabemos que são situações que são irreversíveis. E que, obviamente, que não é fácil. E que chorar alivia e que faz bem. E é normal e saudável estarmos tristes e chorar. Mas, mesmo numa situação dessas, de que são situações irreversíveis, não é caso para desistir da sua vida. Porque, não pode pensar só naqueles que partiam, mas também tem de pensar naqueles que hoje estão ainda consigo e precisam de si. Porque, quando falamos, nomeadamente, da morte, morte essa que ainda é um tabu, ainda hoje não se fala, deveria haver uma educação tanatológica, onde se fala abertamente sobre a morte. Mesmo numa situação dessas, que sabemos que, de facto, é o acontecimento que mais sofrimento causa no ser humano, podemos, provavelmente, observar esse acontecimento por vários ângulos ou por outro ângulo. Esteja grato por todo o passado que esteve com essa pessoa. Recorde-a positivamente. Sinta-se feliz por a ter conhecido. Porque também sabe que você foi uma pessoa importante para ela. Recorde o passado, sinta-se saudade, mas não fique triste de forma desequilibrada. Porque, aliás, essa pessoa que partiu, também não gostaria de o ver assim desequilibrado. Ainda poderá refletir um pouco mais, que é o seguinte, o seu modelo mental, que tem sobre a questão da morte, permite aceitar, compreender e superar a morte física de uma pessoa amada? Porque, se o seu modelo mental não lhe dá paz e tranquilidade, que precisa, questione. Questione o quê? Questione, haverá uma outra forma de analisar e compreender estes assuntos? Haverá outros modelos mentais que lhe poderão dar mais paz? Já os conhece? Porque, só depois de conhecer vários modelos mentais sobre este assunto, é que pode ter o discernimento para escolher aquele que melhor se adapta a si, aquele que lhe dá mais paz, aquele que lhe dá mais tranquilidade, e aquele que lhe dá, apesar disso, aconteça o que acontecer, lhe dá mais vontade de viver. Repare que, através do coaching, nós podemos indagar e refletir sobre vários modelos mentais. modelos mentais não limitantes, que lhe vão dar mais respostas, mais entusiasmo e mais paz, aconteça o que acontecer. Muito bem, obrigado, doutor José Castro, coach pessoal e organizacional. Em mais um serviço público, aqui no RCP, neste 20 de fevereiro, voltamos a encontrar-se no próximo mês de março. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP.